Muito bem, meus amigos, nós já estamos de volta com o Balanço Geral desta sexta-feira para você que nos acompanha aqui pela Record TV. Como você já percebe aí no seu televisor, estou recebendo aqui o Paulo Aguiar, ele que é superintendente de prospecção de investimento do Estado de Goiás, que veio trazer, junto com uma equipe, trazer uma novidade aqui para o município de Santa Rita do Araguaia. Paulo, bom dia para você. Gostaria que você falasse para a gente aí já sobre esse investimento que o governo de Goiás faz, trazendo empresas aí para os pequenos municípios. Bom, Luiz, boa tarde. Em recente visita que a prefeita nos fez na Secretaria de Indústria e Comércio, juntamente com o nosso secretário, o Hilder de Moraes, ela foi levar uma demanda que era justamente trazer indústrias para essa região. E assim ela foi prontamente atendida, como nós estamos trazendo o empresário aqui agora, para fazer uma usina fotovoltaica, gerando emprego e renda para a região. Então, está de parabéns à prefeita por essa iniciativa proativa que ela foi em estar buscando a Secretaria de Indústria e Comércio, que a nossa função, o princípio é essa mesmo, de trazer investimento para todo o Estado. E essa região aqui, como ela é maravilhosa, merece uma usina fotovoltaica. Sem dúvida é o intuito do governo de Goiás, né, Paulo? Exatamente. É uma determinação do nosso governador, Ronaldo Caiado, que a gente possa estar levando as usinas, as empresas para toda a região do Estado. E uma região rica como essa aqui não poderia ficar fora do nosso foco, né? Mostrando também o compromisso, apesar do momento difícil que o nosso país passando, o Estado de Goiás sempre preocupado com a população. Ah, perfeitamente, Luiz. Agora, a semana passada, o governador anunciou mais de 24 empresas que estão se instalando em Goiás com investimento mais de um bi, né, em investimentos e gerando mais de 12 mil empregos. Então, isso mostra que o governador, além de preocupar com a questão da saúde, também está preocupado com a questão da economia. Então, Paulo, só para a gente reforçar mais uma vez aí, o Estado de Goiás, ele está distribuindo empresas em várias cidades. Em todo o Estado, porque governos anteriores focavam muito na Grande Goiânia, em Anapos, a Aparecida, e foi uma determinação do governador, não, eu quero levar o desenvolvimento para todo o Estado de Goiás, principalmente para as regiões mais carentes. Paulo, alguma coisa a mais a declarar? A gente pode passar a bola para o Rui. É, eu queria só agradecer a prefeita a oportunidade, ela nos está recebendo aqui, dessa forma tão simpática, né, inclusive eu comi o queixinho em cabaça, né, que chama, né? Cabacinha, é isso, famoso. E eu vou levar para a Goiânia, viu, prefeito? Muito obrigado. Muito obrigado, a gente agradece. Eu que agradeço, Luiz. Vamos conversar aqui com o Rui, ele que é um empresário aqui, que vai trazer essa empresa aqui para o nosso município. Primeiramente, é uma honra receber essa notícia, passar essa notícia antemão para toda a população. Abra o espaço para você falar. É, a gente, o trabalho, a intenção de investir, e através desse trabalho belíssimo e profissional que está sendo feito pela Secretaria de Indústria e Comércio, a gente estava buscando uma área onde fosse melhor para fazer esse investimento. Aqui em Santa Rita, devido à questão, é uma usina fotovoltaica, então a incidência solar faz toda a diferença. E aí, através da Secretaria, a gente veio fazer a visita, estamos sendo recebidos pela prefeita, vendo toda, para trazer esse investimento para cá, para gerar, isso vai gerar até 150 empregos direto na construção e depois mais uns 50 empregos aí na manutenção dessa usina. Sem dúvida, uma empresa de suma importância aqui para a nossa região, né, Rui? É, sem dúvida. O fato da instalação de uma usina dessa aqui no município altera até o fundo de participação do município, isso traz riqueza para o município, traz, vamos dizer, destaque para o município e a gente pensa que com isso também, além, claro, do investimento, a intenção é essa, mas além disso, trazer esse aspecto e ir trabalhando energia limpa, energia que está ligada à natureza, né, a gente viu aí que o município tem vários pontos turísticos, inclusive, isso também não deixa de coroar, vamos dizer, nesse sentido. É uma empresa que vai começar as obras já? É, em torno, é a questão só de providenciar, de sair os papelados do financiamento, a gente já vai estar iniciando e em torno de oito, nove meses está gerando energia, essa é a nossa expectativa. Paulo, perdão, Rui, a gente agradece a sua participação, tá bom? Algo mais a informar a população de Santo Rita do Araguaia? Eu é que agradeço, agradeço a recepção, a recepção que a prefeita teve, toda a equipe dela teve com a gente aqui, a gente esteve já no local lá e a gente espera realmente que a população entenda a satisfação nossa de estar trazendo esse investimento e proporcionar essa melhoria para o município. A população de Santo Rita do Araguaia tenho certeza que agradece muito. Obrigado em nome de toda a população. Obrigado. Vamos conversar agora com a prefeita, ela que vai falar dessa alegria, né, prefeita, de estar recebendo uma empresa tão boa para o nosso município, né? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Luiz Otávio. Boa tarde a todos os telespectadores, né, do Balanço Geral. É com imensa satisfação, imensa alegria. Eu acho que o dia hoje está propício realmente, porque está chegando um investidor que vai investir no nosso município e isso vem agregar potencial para o desenvolvimento do nosso município, para que novas empresas venham investir no nosso município. Eu quero aqui agradecer o governo de Goiás através da Secretaria de Indústria e Comércio do secretário Wilder, que atendeu o pedido de que quantas vezes eu estive na secretaria com empresários, secretários, fazendo esse pedido, porque o nosso município é difícil até no sentido de trazer investidores, porque energia é a primeira coisa que a gente não tem, né? E com o potencial turístico, nós temos um potencial turístico enorme, as pessoas aqui, a nossa população, a nossa comunidade, ela produz, ela faz. Então, acho que o que faltava era essa oportunidade, era esse pontapé. Então, é um investimento que no primeiro momento, para a construção, ele vai gerar 140 empregos e após, durante o período de construção, e após a... quando estiver em funcionamento, ela vai gerar 40 empregos diretos. Então, isso é muito bom, porque é uma oportunidade que a gente pode... que a gente está... que eles estão dando até para... para pegar... para atender a nossa comunidade, pegar os profissionais, realmente, que vão ser... que vão ser preciso nessa construção, dessa usina, vão ser os profissionais, os servidores de Santa Rita da Araguaia. Então, eu quero aqui parabenizar não só o pessoal, o investidor, o doutor Rui, que está aqui trazendo esse investimento para o nosso município. é uma parceria que está iniciando, mas a gente tem certeza que ela vai se expandir, porque, segundo ele, ele quer colocar Santa Rita como a maior... a maior usina fotovoltaica do Centro-Oeste. Então, isso vai gerar uma riqueza muito grande para o nosso município, né? Então, eu quero agradecer vocês, agradecer o governo de Estado através da Secretaria da Indústria e Comércio e parabenizar ao povo de Santa Ritaense que a hora chegou. É uma realização de um sonho que eu lutei durante três anos, quatro anos, pode-se dizer, que nós estamos completando os quatro anos de mandato. Foi quatro anos de luta batendo a porta para que chegasse o investimento do nosso município. E, se Deus quiser, vou entregar o meu mandato, como se diz, o final do meu mandato com chave de ouro, que é com essa usina para atender a nossa comunidade. Então, parabéns, não é só para nós, parabéns para a comunidade santarritense que hoje é realidade. É essa indústria vindo para o nosso município. Sem dúvida, é muito bom mesmo. Mas, prefeita, eu já vou encerrando a nossa fala aqui com a senhora, que o nosso tempo é corrido, mas eu deixo aberto para a senhora fazer alguns agradecimentos finais aí na sua fala aqui conosco. Bom, eu quero ter, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer o pessoal da Secretaria de Turismo através do que está aqui representado pelo Paulo e pelo Roni, que são as pessoas que sempre quando eu estive na Secretaria, a gente fez várias rodas de negociação e por vocês terem insistido realmente, porque sempre eu passava deixando assim, aí vocês já conseguiram uma empresa para o município? Prefeito, fica tranquilo, nós vamos conseguir. Então, eu quero agradecer a vocês, por ter dado essa oportunidade e estar trazendo essa empresa, esse investidor para o nosso município. Muito obrigado, que Deus os abençoe e que abençoe também os investidores que estão trazendo essa empresa, que seja o início de que próximas empresas venham a investir em nosso município. Amém, o município só tem a concorrer. Obrigado, viu? Vamos falar agora com o vereador Chupa Manga. Boa tarde. Sem dúvida, é uma vinda gratificante para o município, né? Sem dúvida, é uma alegria muito grande a gente estar aqui recebendo os pessoal do governo do estado. Eu, na minha pessoa, da amizade que eu tenho com o ex-senador Wilder, que para mim é o eterno senador, o ex-senador que realmente deu ênfase quando senador aos municípios do estado de Goiás. Levo o meu agradecimento, o agradecimento da Câmara Municipal ao senador Wilder por ter olhado com bastante carinho para que esse investimento venha a acontecer em Santa Rita do Araguaia. E o que esperar, né, vereador, da Câmara Municipal vai estar à disposição dessa obra? Sem dúvida. Pode dormir tranquilo os investidores, pode ficar tranquilo que nós temos uma Câmara bastante atuante e uma Câmara realmente comprometida com a administração de Tânia Salgueira e a administração da nossa comunidade. Então, sem dúvida nenhuma, a gente só tem a agradecer o governo do estado e o investimento e o investidor que tenha coragem de investir, principalmente no período de muita dificuldade que está passando no nosso país, vem investir em Santa Rita do Araguaia e realmente é um ícone muito grande do governo do estado, da pessoa do governador Ronaldo Caiado, atender as necessidades de Santa Rita do Araguaia numa situação que passa o país hoje. Sr. Pamanga, a gente agradece a sua participação aqui dentro do balanço geral. Bom, eu aqui acredito que nós fazendo o papel de representar toda a comunidade de Santa Rita do Araguaia aqui na frente das câmeras, a gente agradece todo o empenho da Prefeitura Municipal em trazer benefícios aqui para o nosso município. Muito obrigado. Sem dúvida, eu fico agradecido e queria só aproveitar o espaço da TV e desejar um feliz aniversário da nossa prefeita que está fazendo aniversário hoje e que ela tenha grandes realizações no final do seu mandato. Pode se sentir à vontade. Bom, em primeiro lugar eu venho agradecer a receptiva em Santa Rita do Araguaia em nome da Secretaria da Indústria e Comércio que eu estou aqui acompanhando o superintendente o Paulo Aguiar também representando também o governador Ronaldo Caiado e um pedido que foi feito pela prefeita Tânia para nós. Só esse ano ela esteve em reunião lá no Palácio umas 12 vezes. E todas as reuniões rodadas de negócios que ela sempre estava participando a solicitação era a mesma geração de emprego renda para a população de Santa Rita do Araguaia. E uma das coisas que a gente buscou juntamente com o secretário Hilder Moraes foi buscar algo que viesse a inovar o município porque nós sabemos da carência de energia que o município infelizmente hoje não tem uma energia para comportar uma fábrica e por que não tentar então uma usina. Essa usina que está sendo instalada que vai ser instalada esse ano no município ela é de 5 megas serão divididas em 3 etapas e ela vai gerar para o município um aumento no seu IDH melhorando o seu IDH o seu coíntese vai subir também sua geração de riqueza geração de empregos em torno de 140 150 empregos indiretamente só na construção mão de obra como a própria prefeita nos solicitou para ser feita dentro buscada dentro da própria população formação de mão de obra seja os técnicos para a instalação do sistema solar depois 40 pessoas para fazer a manutenção da usina isso tudo vem agregar valores para o município porque vai movimentar tanto a área comercial como também a parte do comércio porque quando o sistema estiver funcionando a usina a primeira etapa estiver funcionando o comércio tanto da parte de Santa Rita vai estar podendo comprar uma energia mais em conta mais barata para manter a sua conta com desconto e a própria prefeitura vai ter também a sua contrapartida se hoje ela tem um consumo X ela vai ter um consumo Y com redução e essa redução vai ser interessante porque esse dinheiro que ela gastava com a energia pela empresa hoje que fornece para o município ela vai ter uma economia e essa economia que é o interessante que ela vai estar podendo aplicar esse dinheiro seja na educação seja na saúde porque é um desconto que ela vai ter ela vai ter colocar uma energia limpa para funcionar tanto a parte da educação como a parte da saúde e também dos prédios públicos de uma forma geral então tudo isso aí é para agregar valores sem dúvida o município de Santo Rita do Anaguai só vai ganhar com a vinda dessa empresa aqui para cá justamente e isso é só o primeiro passo nós estamos falando hoje de uma usina que é para ser a maior do centro-oeste olha muito bom muito boa essa informação mesmo e o município de Santo Rita está de parabéns mais uma vez e queremos agradecer também e dar os parabéns de primeira mão também juntamente com o próprio Chupamanga a prefeita que hoje é o aniversário dela eu acho que foi o melhor presente que até nos pegou de surpresa o governo do estado através da secretaria da indústria e comércio esse presente com o Hilder Moraes mas o Ronaldo Caiado o nosso governador está dando para a prefeita e também para todo o cidadão de Santo Rita do Araguaia sem dúvida um presente muito gratificante parabéns em nome de toda a equipe da RioCorte TV Alto Araguaia para a prefeita de Santo Rita do Araguaia que a gente percebe como você mesmo disse na sua fala não mede esforço para buscar melhorias para o município de Santo Rita do Araguaia e outro detalhe com essa instalação da usina vai estar aberta as portas para que os grandes investidores que as outras empresas e indústrias possam se instalar no município e aí